Música Boa noite. O crescimento dos casos de gripe A no Brasil coloca médicos e autoridades em alerta. E aqui no estado não é diferente. A preocupação agora é com a proximidade do inverno, a estação fria em que a doença deve predominar. A transmissão do vírus influenza este ano já contaminou dezenas de pessoas. Onze morreram. Para falar sobre este assunto que assusta a população, o Frente a Frente de hoje convidou um dos maiores especialistas no tema, o médico infectologista Gabriel Narvaez, que é o gestor do controle de infecção do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. O programa conta com a participação da jornalista Simone Feltz, repórter da TVE, Chico Pereira, editor, chefe da TV Fevale de Novo Hamburgo, emissora parceira da TVE, e João Batista Teixeira, diretor do jornal O Progresso de Montenegro, veículo de imprensa que também faz parte da rede de parceiros da televisão educativa. Doutor Narvaez, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Doutor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, que o senhor explicasse para nós um pouco da diferença da influenza sazonal e da influenza A, que é essa gripe A que assusta muito. Na verdade, não há uma diferença, porque depois do surto pandêmico de 2009, a influenza A, H1N1, também se tornou endêmica, né? Então, a sazonalidade se refere ao período em que a influenza tipicamente é mais incidente, que é nos meses de outono e inverno. Então, tem-se usado essa expressão, né? Como se a H1N1 continuasse necessariamente epidêmica, e a H3N2, que é o vírus que prevalecia pré-2009, fosse o da sazonalidade. Na verdade, ambos estão em nível sazonal. Tanto é verdade que no ano anterior, na sazonalidade de 2015, prevaleceu o H3N2. Nós tivemos quase o dobro de casos de H3N2 em relação ao H1N1. Este ano, numa modificação que já era mais ou menos prevista por causa da sazonalidade americana, a predominância é amplamente de novo do H1N1, com quase 80% dos casos. Mas ele é um vírus mais letal, digamos assim? É difícil da gente falar. Isso é uma... O critério de virulência é muito complicado com o vírus, né? Porque, na verdade, nem sempre a virulência está ligada a fatores específicos do vírus, mas sim, com alguma frequência, a uma alteração no mecanismo imunitário da pessoa. Só que essa alteração de mecanismo imunitário, às vezes, tem relação direta com o vírus. Por quê? O vírus pode mutar. Este é o grande problema do vírus da influenza. Ele é um vírus com extrema facilidade de mutar. No momento que ele sofre mutações, ele já não é reconhecido integralmente pelo sistema de defesa. Consequentemente, ele passa a ter uma virulência que, às vezes, não é inerente especificamente a ele, mas muito mais pelo fato de ele não ser reconhecido pelo sistema imunitário como tal. Isso nessas pequenas mutações que ocorrem anualmente ou cada dois, três anos. De vez em quando, ele faz uma recombinação genética, que aí tem que envolver outros hospedeiros, principalmente o porco, e aí aparece um novo vírus, que é o que aconteceu em 2009. A lembrança de 2009 faz com que muita gente fique nesse estado de alerta, no sentido, inclusive, de correr em busca da vacina, antes ainda do sistema público estar oferecendo. É um alarme que deve ser prestado atenção, principalmente por ter acontecido praticamente dois meses antes do que é o esperado? É, mais ou menos. Se a gente levar em conta que, depois de 2009, os surtos arrefeceram no Brasil e a memória das pessoas é um pouco seletiva, na verdade, a vacinação caiu importantemente nos anos precedentes. Por quê? Porque nós tivemos muito pouco caso de influenza e os casos de influenza não foram muito agressivos. Então, a vacinação também caiu bastante. Esse ano, como o vírus está se apresentando de uma maneira, aparentemente, mais virulenta, por enquanto, mais do que uma mudança na estrutura dele, justificando, então, uma dificuldade de reconhecimento do organismo, aparentemente, ele está se apresentando um pouco mais virulento, porque os estudos até agora, feitos com a cepa que está prevalecendo, não estão mostrando, pelo menos por enquanto, alguma alteração estrutural maior. Que era uma preocupação inicial, né? Que era uma preocupação. Por enquanto, parece ser o mesmo vírus, tecnicamente, a gente chama, né? O A-Califórnia 07-2009, parece ser o mesmo vírus, parece não ter mudado nada, o H1N1. Mas as pessoas realmente têm motivo de preocupação, por quê? Desde janeiro, das 13 semanas epidemiológicas até aqui, o número de casos está sendo significativo e com a mortalidade também significativa. Não esquecendo um ponto, é que a mensuração dos surtos epidêmicos anuais se faz pelos pacientes que internam. Então, a gente tem, de um lado, a síndrome gripal, que é uma coisa. De outro lado, a gente tem uma síndrome respiratória aguda grave, que leva o paciente ao hospital. Os casos que estão sendo mensurados pelo Estado são de síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, é a ponta do iceberg que interna nos hospitais. O senhor está querendo dizer que tem gente que pode estar com o H1N1 e que, às vezes, não é nem... Não, tem gente que está? Não, não pode. Tem. Tem e, às vezes, não está nem internado. Obrigatoriamente. É o percentual pequeno que interna. Para vocês terem uma ideia, em 2009, no Mãe de Deus, nós atendemos em torno de 4.500 casos de síndrome gripal. Síndrome gripal, ou seja, não necessariamente pelo H1N1. Só 2% dos pacientes internaram. Nós tivemos 85 internações. Então, a síndrome respiratória aguda grave, na qual, num percentual, pode estar o H1N1. A gente sabe que, em pleno surto, em torno de 30% dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que são representados por uma infecção pelo vírus da influenza, é um percentual relativamente pequeno. Mas é onde a gente consegue mensurar. E, além desta rapidez com que os casos aconteceram e precocidade, a mortalidade está, nos casos até agora, em torno do dobro da mortalidade do ano passado, em que o maior responsável pela mortalidade foi o outro vírus da influenza, foi o H3N2. Mas tem um... Pois é. Perdão. O senhor tem conhecimento dessas 11 vítimas fatais? Se há um perfil etário ou sociológico que seja um indicador? Bom, dos casos reconhecidos e epidemiologicamente investigados, 10, pelo menos, ou 9, aproximadamente, tinham algum tipo de fator de risco. E isso é uma coisa importante, porque, historicamente, a influenza, quando se manifesta na sazonalidade dela, nos surtos epidêmicos sazonais, ela costuma pegar mais as duas pontas da vida, as crianças pequenas e os idosos. Curiosamente, aqui no Brasil, a nossa prevalência, de novo, mensurada pelos casos internos, de síndrome respiratória aguda grave, a nossa prevalência, curiosamente, é da faixa dos 30, 35 aos 60 anos. É no meio, não é nas pontas. Tanto que a nossa mediana do ano passado foi em torno de 35, 37 anos, e a desse ano está em torno de 40 anos. Dos que foram a óbito, a grande maioria tinha algum fator de risco, ou eram pacientes diabéticos, diabete é uma questão, às vezes, minimizada, mas muito importante, pacientes com doença cardíaca severa, com insuficiência cardíaca, pacientes pneumocopatas, pacientes bronquíticos crônicos por tabagismo, pacientes com asma, enfim. Mas eram pacientes, pacientes com AIDS, eram pacientes que tinham o que nós chamamos comorbidades, que aí não respeitam faixa etária, pegam qualquer faixa. O senhor colocou uma coisa interessante sobre a vacinação, nos últimos dois anos, principalmente. A gente pode lembrar, como jornalista que cobre essas situações, que foram prorrogadas as campanhas de vacinação, porque simplesmente não tinha procura nos postos, sobraram vacinas nos postos. E uma das questões epidemiológicas que sempre são olhadas, são se essas pessoas que morreram foram vacinadas na última campanha. Qual é a relação, doutor? Quanto tempo vale uma vacina? Ele tem um momento em que ela tem uma prevalência maior para ser mais eficaz? Ou dura esse ano todo? Depende de cada pessoa? Bom, por parte deles e o torturador. Primeiro lugar, a vacina tem uma duração de efetividade de proteção efetiva provavelmente não mais do que seis meses. Ela pode se estender, mas já com algum grau de inefetividade até um ano. Então, essa é a primeira consideração. A vacina dá uma proteção temporalmente limitada. Não é como eu fazer uma vacina de sarampo ou vacina de hepatite B e ter uma proteção literalmente para toda a vida. Ela é limitada. Além do mais, como ocorrem essas pequenas mutações no vírus, então, todos os anos é feito um levantamento, tem unidades de sentinelas no mundo todo e a Organização Mundial de Saúde avalia quais foram as cepas prevalentes para constituir a vacina da sazonalidade seguinte. Só que uma vacina leva de seis a nove meses entre capturar esse dado escolher as cepas virais que vão fazer parte da elaboração da vacina, processá-la e dispensá-la vai esse tempo todo. Então, o que aconteceu? É evidente que essas pessoas, praticamente nenhuma delas estava vacinada, porque nem deu tempo. A campanha da vacinação vai ser oficialmente liberada no dia 25 e São Paulo já está vacinando, mas oficialmente é dia 25 e essas pessoas morreram agora nessas últimas semanas. Por outro lado, então, além da perda dessa capacidade de proteção representada por uma vacina anterior, para vocês terem uma ideia, depois a gente pode falar, mas a vacina deste ano que está sendo administrada não tem a mesma composição da vacina do ano passado. Só tem uma coisa. Na parte do H1N1, a influenza A tem um componente H1N1 e o H3N2, o H1N1 continua a mesma. Então, nesse aspecto, a vacina não variou. Ela variou nos outros componentes, mas a proteção para o H1N1 é feita com a mesma cepa dos anos anteriores. O senhor comentou agora sobre pacientes que já faleceram, que não tiveram tempo, talvez, de serem vacinados. Essas campanhas e as vacinas não deveriam ficar disponíveis antes? Não parece que elas chegam atrasadas? É uma dificuldade. Primeiro, que eu já coloquei. Há uma temporalidade definida para você conseguir produzir a vacina. Então, às vezes, a vacina não é dispensada porque ela não está pronta ainda. Então, aí não dá. E precisa ser seis meses para isso. Segundo lugar, como habitualmente a sazonalidade acontece da metade do outono em diante, o comportamento desse ano foi tão inesperado que não havia como julgá-lo. Porque tem uma questão importante do ponto de vista estratégico. A proteção plena da vacina se dá entre a quarta e a oitava semana, mais ou menos, pós-vacinação. Plena, completa. Não esqueçam que nenhuma vacina, às vezes, tem a ideia mágica que a proteção é 100%. Nenhuma é 100%. Tem variabilidades inúmeras constituintes da menor efetividade dela. Inclusive, a principal, provavelmente, sendo a faixa etária. Mas, enfim, a proteção não é de 100%. Então, assim, realmente não houve tempo dessas pessoas se vacinarem, porque ninguém podia imaginar, foi uma coisa completamente fora de propósito, a rapidez com que esses primeiros casos ocorreram. Então, se poderia até, e o Rio Grande do Sul sempre reivindicou uma maior precocidade em relação aos outros estados da federação para iniciar a sua vacinação, já que aqui os rigores da nossa temperatura e as variações são muito grandes, né? Mas nós nunca fomos efetivamente contemplados com um tempo realmente bem anterior aos demais estados para iniciar o processo vacinal. O senhor acha que esse outono de temperaturas atípicas, muito mais quente, ele pode ser um atenuante para o avanço da doença esse ano ou é indiferente? Pois é, não dá para dizer, porque, em tese, existem muitos mitos em relação à influência e que alguns parecem de uma obviedade tamanha que a gente nem consegue conquistar, contestar, na verdade, muito mais do que mitos, dogmas. E um deles é esse, de que, obrigatoriamente, a sazonalidade representando o maior confinamento das pessoas necessariamente tem que ser uma variável muito importante para a gênese e para o desencadeamento da influência. Mas sequer isso é uma coisa bem acertada. Existem pesquisas que mostram que, na Amazônia, por exemplo, a influência acontece em pleno verão, que as pessoas não têm nenhum contato maior, não há uma grande umidade, não há concentração de pessoas e, mesmo assim, existem casos de sazonalidade. Então, a gente tem uma ideia que, talvez, é essa tipia. Mas essa tipia seria mais lógica se nós tivéssemos tido temperaturas mais baixas, mais precoces, levando, então, a maior concentração, mais episódios de resfriado comum que podem, digamos assim, preceder e facilitar a instalação do vírus da influência na via aérea. O certo é que tem muitas teorias, mas tem pouco conhecimento real em torno, diga assim, do literal mistério que é o retorno da influência e essa capacidade de um ano agredir mais, um ano agredir menos, um ano prevaleceu uma cepa, outro ano prevaleceu outra e assim vai. O jornalista Chico colocava antes a questão da não disponibilidade precoce das vacinas. O senhor já explicou que isso leva um certo tempo, até pelo desenvolvimento, pelas variações da própria natureza. O senhor me corrija se eu estiver errado? Há duas instituições do país que produzem vacinas. O Instituto Butantan, talvez o maior deles, o maior dos produtores, e a Fiocruz, é isso? Isso. São os dois que produzem no país. Eu procurei um pouquinho, estudar um pouco sobre o assunto e o Instituto Butantan vive, digamos assim, vive em permanente crise. Está sempre com dificuldade. A produção de vacinas não era o maior problema, mas depois o problema era o envasamento das vacinas. Coisas de Brasil. O senhor não acha que seria possível minimizar um pouco isso, acelerar um pouco os processos? O Instituto Butantan pertence ao Estado de São Paulo, a Fiocruz é federal. Não dava para dar, de fato, uma melhorada nisso, exatamente para combater essa questão? A despeito da dificuldade de gerar a vacina? Talvez sim. Eu não conheço muito desses bastidores e, na verdade, o Butantan faz uma parceria com a Sanofi Pasteur. E a vacina é da Sanofi Pasteur e o Butantan tem uma coparticipação. Essa é a vacina usada aqui no Brasil. Então, eu não posso dar uma resposta clara a respeito disso, que parte dessa vacina é produzida na França. Então, fica difícil de dizer qual a participação do Butantan no esquema geral. Porque não esquece que isso é que diz respeito à vacina trivalente que o governo oferece. Na verdade, em tese, a vacina privada poderia ser dispensada antes e isso também não ocorreu. Eu ia dizer... É da GSK, não ocorreu. A vacina entrou no mercado privado e é um belo mecanismo de ganho para as clínicas de vacinação. Um ganho, obviamente, ético, adequado, mas ganho. E, no entanto, a vacina também entrou tardia. O senhor deixaria no terreno ético mesmo quando o preço galopa? Demanda. Aí, eu acho que é simplesmente lei de mercado. Eu não sou corporativista e não vou defender clínicas de vacina. Eu, felizmente, não tenho nenhuma relação com nenhuma delas. Mas eu sou obrigado a concordar que o preço ficou um pouquinho salgado, mas bem lei da oferta e da procura. Enfim, mas eu acho isso. É um terreno que eu não tenho grande facilidade, eu acho meio movediço, mas acho que é um pouco difícil mesmo antecipar muito. Aí, de repente, é um ano de poucos casos, é um ano em que os casos acontecem mais tardiamente. A gente vacina cedo, faz uma campanha, investe nela. Essas campanhas se gastam milhões para efetivá-las e aí, sabe? E as coisas aí não funcionam de acordo com a expectativa. Aí, no ano seguinte, em função disso, as pessoas não procuram mais a vacina. Não esqueçam que vacinação é um problema de primeiro mundo. Terceiro mundo, ainda se faz muita medicina curativa. Nós ainda somos muito da medicina curativa e ainda, lamentavelmente, pouco da medicina preventiva. Já se melhorou muito. Mas, afora o calendário vacinal oficial da criança, e aí é uma questão, os pais, obviamente, fazem qualquer esforço para priorizar o atendimento dos seus filhos, afora o calendário vacinal da criança, depois a coisa degringola muito. Você vai perguntar para vocês aqui quem é vacinado, a vacinação para tétano e difteria em dia, eu não sei a resposta de vocês. Eu estou porque eu tive grávida há pouco tempo e aí a gente também acaba por causa do filho sendo obrigado a perverar essas situações. Mas, de novo, tem criança envolvida. Claro, claro. Isso é uma verdade. Quantos aqui de nós são vacinados por hepatite B? Hepatite B é um problema, em termos de saúde pública, muito maior do que HIV, entre as doenças sexualmente transmissíveis. Tem sete vezes no mundo mais pessoas cronicamente infectadas pelo vírus da hepatite B. E a hepatite B tem uma vacina maravilhosa que te protege muito bem. Então, a gente não é muito apegado à prevenção e eu acho que a vacina da gripe não foge a essa categorização. O senhor comentou agora uma questão que leva um gancho assim, que o senhor acredita que tenha uma certa espetacularização a respeito de certas doenças? Pegando aí o exemplo da H1N1. Os números são graves, obviamente. Mas, como o senhor estava comentando lá no início, desde 2009 já não pode mais ser considerado, o senhor entende bem, uma epidemia. Não, é assim, é só um termo técnico, só um reparo. Agora, como na sazonalidade é um aumento muito grande de casos, a gente considera surtos epidêmicos. Certo. Naquele período específico, que obviamente foge muito ao número de casos que tu distribui durante o ano. Então, são surtos epidêmicos, mas eu diria assim, surtos epidêmicos previsíveis, né? Não é aquela epidemia que escapa, ou como é o caso de uma pandemia. Então, os termos são um pouco semânticos. Tem gente que até fala, olha, é o habitual da sazonalidade. Mas, às vezes, os casos são um pouco maiores. Enfim, tem maior número. E aí, tu vai dizer que aqui é endêmico, um pouquinho acima é epidêmico. Isso é um pouco irrelevante, digamos. Ela tem, a maior parte dos casos é no inverno. E, esse ano, está havendo casos com maior frequência, casos graves e precoces, né? Eu queria pegar o gancho do gancho, né? Eu não sei se tu não querias completar. Não, acho que, só para complementar, essa questão da espetacularização, que o senhor comentou agora sobre a hepatite, por exemplo, que é uma doença grave, gravíssima, muito mais grave, como, por exemplo, falaste agora em termos de números, do que o HIV, por exemplo. E tem vacina. E tem vacina e existem campanhas, obviamente, mas não se dá atenção devida, do que, por exemplo, se dá por um caso de H1N1, como a gente está vendo agora. O senhor acha que tem dois pesos e duas medidas, hein? Não, não, não. É que a percepção das pessoas está muito ligada ao drama do desfecho. A hepatite B é uma infecção crônica, que se arrasta por décadas, até eventualmente, não é todo mundo, bem entendido, evoluir para cirrose ou para câncer de fígado. E o H1N1 chega e, sabe, e é muito angustiante quando tu vês, como nós estávamos agora no CTI do hospital, com três pacientes com H1N1 em ventilador, pessoas da faixa dos 30 aos 60 anos, angustia muito. É muito angustiante tu ver o paciente. Então, o H1N1, tu tem, ou pode ser o H3N2, mas esse ano, o H1N1, para a gente não achar que só ele é o culpado de tudo, mas ele é que está prevalecendo esse ano. É muito dramático, eu te diria. Muito dramático, sabe? Os quadros são dramáticos. Os pacientes que têm que ir para a terapia intensiva, têm que ser submetidos a regimes de ventilação mecânica extremamente pesados, sabe? É muito complicado. E tem essa mortalidade. Nós, felizmente, não perdemos nenhum paciente ainda, lá no hospital, mas tem essa mortalidade bastante significativa. Então, eu acho que é isso, é a diferença. Um é agudo e o outro é crônico. Esse fica mais disfarçado. Muito caso, mas arrastado ao longo de décadas, né? Eu, pegando ainda, assim, quase que falando do mesmo tema, ele usou a palavra espetacularização. Eu utilizaria, primeiro, alarmismo, né? Eu me recordo quando o senhor mencionou no início do programa sobre a pandemia, né? E, na época, a Alemanha, o pessoal na Alemanha se assustou muito com isso, né? E passado o evento, passado aquele período de inverno, sobretudo, 2009 para 2010, algumas, eu não diria instituições, mas a sociedade alemã reagiu de forma crítica em relação ao alarmismo e disse que, naquela oportunidade, a indústria química e farmacêutica ganhou muito dinheiro em cima desse alarmismo, né? Como é que o senhor qualifica? Eu sei que você é um terreno movediço, Danô, mas é uma predileção colocar aqui o entrevistado, às vezes, em situações difíceis também. Como é que o senhor qualificaria a nossa situação aqui no Brasil? Nós corremos esse risco? Não, é que assim, ó... Não descartando, a perda de uma sua vida é imponderável, né? Não há como precificar isso. É que assim, ó... As pandemias que nós tivemos, elas entram no que eu chamaria assim o nosso inconsciente coletivo. A pandemia de 18 matou qualquer coisa entre 25 a 50 milhões de pessoas. Tentem imaginar, em 1918, há quase 100 anos atrás, eu não sei dizer aqui agora de cabeça qual era a população mundial, mas um percentual da população mundial foi dizimado, né? Foi uma coisa, assim, absolutamente espantosa. Aí, com o intervalo de 40 anos, porque esta recombinação genética, ela tem um caráter fortuito, e como eu falei, não basta o vírus estar no ser humano, ele tem que estar em alguns animais ou nas aves, tem que fechar um circuito para essa recombinação genética. levou 40 anos para acontecer de novo, que foi com a asiática de 57. Que aí a asiática... A de 18 foi H1N1. A asiática de 57 foi H2N2. E aí, surpreendentemente, que matou em torno de 2 milhões de pessoas no mundo. Surpreendentemente, o intervalo de 40 anos não foi respeitado. E 11 anos depois, teve a gripe de Hong Kong, que matou mais 2 milhões. E aí foi o H3N2, que virou endêmico e prevalente, e durou até 2009. Durante 40 anos, nós tivemos o H3N2 dominando a sazonalidade da influenza. Até que em 2009, então, uma nova recombinação genética do H1N1, surgiu um H1N1 diferente. E aí, matou provavelmente em torno de 500 a 1 milhão de pessoas no mundo. Então, essa coisa fica no que eu chamaria de inconsciente coletivo. Então, isso marca muito. Marca muito as pessoas. Não há como tu não achar que isso aí é um negócio muito importante. Fica difícil, porque os números são muito magníficos. Mesmo hoje em dia, se imagina que na sazonalidade habitual, não pandêmica, no mundo todo, a influenza deva matar pelo menos 250 a 500 mil pessoas por ano. Se nós pensarmos bem, isso aí é muita gente morrendo de influenza ainda. Então, eu diria assim, talvez seja um pouco, sabe, a coisa um pouco glamourizada e meio hipertrofiada. Mas, há dentro da gente um medo muito grande, né? De que, de repente, não se respeite os intervalos que a história vinha mostrando. E, de repente, com 2, 3 anos, a gente tenha, ou agora, com 9, 7 anos, a gente tenha um novo surto pandêmico. Então, dá medo, né? Doutor Narváez, eu vou pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Frente a Frente está de volta. Hoje, conversando com o médico infectologista Gabriel Narváez sobre gripe A. Simone Feltz tem uma pergunta. Doutor, na vacinação pública, a gente tem uma vacina que é direcionada para o grupo de risco, que são aquelas pessoas não necessariamente que estão mais expostas ao vírus, mas sim aquelas pessoas que têm mais chance de desenvolver problemas a partir do contato com o vírus. Uma coisa que eu sempre ouço as pessoas se perguntarem é, bom, eu estou fora do grupo de risco, tem no setor privado e eu posso vacinar. O fato de eu não estar tão propensa a ter problema, não faz com que eu, por exemplo, tenha gripe e passe para quem está mais propenso? É importante que todo mundo se vacine? Essa é uma pergunta interessante, Simone, porque, na verdade, o governo escolhe grupos específicos mais propensos a fazer quadros mais graves, como tu bem se colocasse, e dentro dessa estratégia, o planejamento é em torno de 50 milhões de pessoas vacinadas. Eu sou totalmente favorável que as pessoas que têm condições se vacinem em caráter privado, independente de qualquer outra situação ou na existência de chamadas situações de riscos ou comorbidades que poderiam representar em a pessoa se infectando um quadro mais grave. Na verdade, a epidemiologia da lógica, digamos assim, de vacinar esses grupos preferenciais é que se poderia ter o que a gente chama de proteção de rebanho. Tu vacinas alguém ou tu vacinas um grupo e como o vírus vai circular menos, outras pessoas susceptíveis não vão adquirir porque o vírus vai estar circulando menos. A proteção de rebanho, aparentemente, ela é muito efetiva em crianças. Que diga-se passagem que é quem mais transmite a gripe é a criança, porque a criança transmite o vírus, tem o vírus na faringe, na rinofaringe, na orofaringe, muito mais tempo que o adulto. Então, em tese, essa proteção de rebanho deveria se estender àquelas outras pessoas adultas, saudáveis, etc., etc. Mas não é bem isso que a gente vê. Porque, embora prevaleçam nessa nossa peculiaridade de ter mais casos em adultos do que nos extremos da vida, crianças pequenas e idosos, embora prevaleçam pessoas que têm comorbidade, tem pessoas que não têm nada. Uma das nossas pacientes, que felizmente saiu bem depois de vários dias de ventilação mecânica, é uma moça de 31 anos sem nenhuma comorbidade. Então, eu sou francamente favorável à vacinação universal. Eu acho que todo mundo, na medida do possível, tem que se vacinar. Entendo as políticas governamentais e as limitações impostas, tanto por questões financeiras, quanto pela... Logística. A logística. Exatamente, entendo. Mas acho que, se as pessoas puderem pagar, em caráter privado, façam a vacina. O senhor comentou agora sobre as crianças e tem um caso bem recente em Novo Hamburgo, agora uma escola que foi fechada por tempo indeterminado, por cinco ou seis casos, e um caso já confirmado e outros cinco suspeitos, se eu não estou enganado. Procedimentos em locais públicos, especialmente com crianças, escolas, qual é a orientação? Isso está certo mesmo, fechar a escola por algum tempo? Isso é uma medida um pouco dramática e até circunstancialmente, por tudo que aconteceu, talvez necessária. De novo, eu não faço saúde pública, então eu não saberia dizer se essa é uma medida totalmente adequada, mas provavelmente foi vista como adequada pelo drama de várias crianças com gripe A reconhecida, com um caso grave, enfim, por uma situação muito específica. Agora, a gente tem que se dar conta que a gente tem que estimular as medidas adequadas para tentar evitar a disseminação, porque a gente se fixa muito sempre em quem tem uma óbvia síndrome gripal, quais sejam, uma febre de início súbito, acompanhada de tosse e ou dor de garganta, mais alguma coisa, que geralmente ou é dor de cabeça, que é muito frequente, ou as dores pelo corpo, que a gente chama de mialgias, as dores musculares, ou as dores articulares, as artralgias. Esse é o quadro típico de uma síndrome gripal. De novo, eu já tinha comentado antes, dos casos de síndrome gripal, um pequeno percentual, não superior a 10, 15, 20%, no máximo 30% em plena epidemia, vão ser representados por influenza A. Mas, num primeiro momento, tu não tem como fazer essa distinção. Até porque, como o exame só está sendo feito pelo Estado, em pessoas que se hospitalizam, tu não tem ideia do que está acontecendo exatamente na comunidade. Então, acho que é uma medida extrema, mas as medidas adequadas, quais sejam. A transmissão é por gotícula, né? Então, essas gotículas alcançam mais ou menos um metro. É difícil a formação de aerossóis que ficam no ar. Então, é um metro, é uma gotícula. Então, as pessoas que vão se aproximar de alguém que está com uma síndrome gripal, tem que usar máscara, né? Para poder se aproximar se ela está com uma síndrome gripal e tem que fazer uma higienização de mãos. Porque a gotícula é eliminada. Quando tu fala, quando tu tosse, sabe? Tu elimina a gotícula. A gotícula cai sobre uma superfície. O vírus está vivo ali. E pode ficar, segundo alguns estudos, até dois dias. Então, tu pode tocar com a mão, tu te infecta, né? Então, esse é o mecanismo. Então, o que se recomenda? Primeiro, a etiqueta da tosse, né? Não se espirra ou não se tosse aqui, ó. É na dobra do cotovelo. Aprendesse a lição. Tem um irmão médico. Ou tu desse uma revisada no assunto. Tem um irmão médico. Aqui, né? Porque se tu fizeres aqui, tu vai contaminar a superfície. Tu já tens o vírus, mas tu vai deixar numa superfície, alguém vai tocar. Então, a etiqueta da tosse e o álcool gel. Isso é fundamental. Então, às vezes, as pessoas tomam medidas altamente dramáticas e o feijão com arroz do dia a dia é deixado de lado, né? Então, ter álcool gel em casa, ter máscara, e a máscara cirúrgica, não precisa ser máscara chiquetésima, não, máscara cirúrgica e álcool gel, olha, faz maravilha. Essa etiqueta, inclusive, vale para qualquer tipo de gripe, porque, na verdade, a gripe é bastante incapacitante. A gente sabe, chega o inverno, sempre tem um colega que fica ruim, que não vem trabalhar, que tal. Então, isso serve para todo mundo e para qualquer tipo, né? É, qualquer tipo de... A gripe é a gripe, é a influência. Influência, perdão. Qualquer tipo de infecção respiratória alta, que a gente chama, pode ter rinovírus, adenovírus, mas o resfriado comum, que tu espiga, tem rinorré, mas é a mesma coisa, é uma questão de bom senso. E, às vezes, é complicado. Às vezes, tu está em um ambiente e a pessoa vai tossir ou vai espirrar, mas nenhum tipo de proteção é uma coisa meio constrangedora, né? Não tem muito essa prática. Digamos que alguém seja hospitalizado com os sintomas, né? Próximos da influenza, né? Quanto tempo o exame que é feito é de sangue? Para detecção de... Para que você tenha certeza de que, de fato... Não, não é de sangue. Não? Não, não é de sangue. É assim, quase interessante a respeito de exame. Porque a pergunta é, quanto tempo levaria para descobrir, de fato, se a pessoa tem influenza? Vai depender da prontidão do Estado de ter os kits adequados para fazer o exame. Ele, nas pessoas... Como é feito só nas pessoas que internam, se a pessoa está com uma... A gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Em tese, quem interna é porque tem síndrome respiratória aguda grave. Em tese. se a pessoa vai para a UTI e logo tem que ir para um tubo na garganta para poder respirar num aparelho de respiração artificial, a gente colhe através a secreção dos brônquios. Um aparelho chamado bronquinho. Se a pessoa interna no hospital numa unidade convencional, através de um swab, que é um cotonetezinho especial, com material especial, que é introduzido numa analina, outro noutra, e um... lá na hora o faringe. Esse material é disponibilizado, o laboratório colhe, e aí a Secretaria Municipal da Saúde recolhe e leva para o LACEN fazer exame. O que está acontecendo? Como tem muitos casos, os resultados do LACEN naturalmente atrasam. Então, a outra possibilidade é fazer o exame em caráter privado, que, obviamente, respeitando a postura ética que tem que mediar a atividade médica, nós temos estimulado a fazer nos pacientes graves, porque gera um pânico e um horror na família, é muito complicado. E o exame em caráter privado leva 48 horas. O senhor falou já várias vezes no tratamento, já no estágio em que a pessoa está internada, mas a gente também tem visto que tem um tratamento prévio, que quando os sinais, começam a aparecer, digamos, a pessoa precisa procurar o sistema público de saúde, tem aí o Tamiflu, o seu Tamifir, que está disponível pelo Ministério da Saúde. Como é que tem esse caminho antes do hospital? Bom, eu conheço o caminho do hospital, porque é onde eu trabalho, e é onde naturalmente os pacientes vão. Eles vão para as emergências. Eles não têm literalmente outro lugar para ir. Então, a minha vivência é de emergência. Até tenho uma reunião hoje de noite com o grupo da emergência, uma reunião operacional sobre a influência. Eles vão para a emergência. Na emergência, o que acontece em relação ao Oseu Tamifir? O Oseu Tamifir, a gente, às vezes, coloca nele uma expectativa que ele não tem como responder. Ele sempre foi questionado a respeito da real eficácia. Até que, no ano passado, saiu um estudo que nós chamamos de meta-análise, que junta vários estudos e vê se tem significância estatística o resultado que esses estudos procuraram demonstrar. Porque, obviamente, numa meta-análise, tu pega vários estudos, o teu N, a tua amostra, fica muito grande. Então, são mais de 4 mil casos. E eles viram que, realmente, o Oseu Tamifir, principalmente quando usado precocemente, nas primeiras 48 horas, ele diminui o período sintomático das pessoas, que as pessoas ficam com sintomas da gripe, diminui as internações e, aparentemente, diminui, nos casos graves, a evolução para a morte. As duas primeiras situações é mais inequívoco. Diminui sintomas e diminui as internações. Os quadros parecem, habitualmente, mais brandos quando a gente usa o Oseu Tamifir. Só que o Oseu Tamifir, ele está bem demonstrado essa efetividade em até 48 horas. Evidente que os pacientes que internam por síndrome respiratória aguda grave, a gente usa em qualquer momento. E essa é a conduta correta. Não interessa. Ah, mas tem 72, 96 horas, está com 4 dias de evolução. A gente usa. O que a gente não tem recomendado é que as pessoas que não pertencem a grupos de risco, que tenham maior susceptibilidade para fazer fórmulas mais graves, lhe seja administrado o Oseu Tamifir quando com mais de 48 horas de evolução. Porque não é uma medicação destituída de riscos, é uma medicação com alguma frequência da náuseas e vômitos, às vezes atrapalha a vida da pessoa e os resultados são muito ruins depois de 48 horas nas pessoas que estão com evolução normal. Então, o que nós temos recomendado e orientado é que em até 48 horas é uma decisão médica usar ou não em pessoas que não se enquadrem em situação de risco. Mas, de um modo geral, se a pessoa está bem, não há uma vantagem adequada. Pelo menos o médico tem que colocar que naquela situação dela não há uma clara vantagem a não ser eventualmente uma pequena redução no tempo de sintomatologia. Agora, sempre administrar para os pacientes em situação de risco. Nesses pacientes em situação de risco, também nós não temos de um modo geral respeitado as 48 horas. Até porque se dê em conta de uma coisa, nesses pacientes que morreram, a maioria recebeu ozeotamivir com mais de 48 horas de evolução. Erro de alguém, erro médico, inadequação, não é. É que as pessoas quando vão procurar os serviços de saúde já estão com 3, 4, 5 dias às vezes de evolução e só quando elas pioram que elas vão. Então, às vezes o ozeotamivir é iniciado tardiamente por essa circunstância do momento que o paciente procura o serviço de saúde. Doutor, e também é importante reforçar o outro lado, é um medicamento que é usado no tratamento porque tem gente que podendo comprar na farmácia, embora hoje ele não esteja nas farmácias, quer comprar como prevenção. Eu vi no sistema público da pessoa chegar com uma receita que claramente não era só para ela, mas para a família inteira. Não, é um medicamento para tratamento. Não, não, é para a pessoa, é para tratamento, né? Tem algumas situações muito específicas de uso que a gente chama profilático, muito mais voltado para os profissionais de saúde que entram em contato com esses pacientes e, sobretudo, aqueles ainda não vacinados, é óbvio, que participam de manobras de intubação, de grande contato com as secreções do paciente, e que não deu tempo ali na urgência de colocar, porque aí se usa uma máscara diferente. Se usa a chamada N95, que protege contra aerossóis, né? Às vezes, não dá ali na urgência, então, excepcionalmente, a gente pode fazer profilaxia com medicamento, mas é uma indicação médica rigorosamente pontual. Eu queria começar por uma amenidade, e sem faltar com respeito, quem tem cachorro, volta e meia, precisa aplicar, vaciná-lo, né? E se o senhor vai a uma loja qualquer, a vacina custa dez vezes menos do que a vacina importada, que só pode ser administrada por um veterinário, né? Isso me remete à pergunta sobre a qualidade das vacinas que são produzidas no Brasil. Aqui no intervalo, eu comentava isso rapidamente, mas puxo agora o assunto. A nossa, a despeito das vacinas trivalentes e quadrivalentes, a que o serviço público oferece é a trivalente, é a trivalente, a qualidade... É a rede privada a quadrivalente. A quadrivalente. O que o senhor... Mas esquecendo a questão do tipo de vacina, a questão de qualidade especificamente. A vacina produzida no Brasil tem qualidade internacional? O senhor podia aproveitar o gancho e já também explicar um pouquinho, falar sobre a diferença da vacina. Bom, primeiro, como eu não faço saúde pública, terceira ou quarta colocação, então eu não posso, eu não acompanho muito de perto, mas eu tenho bastante contato com o pessoal que faz saúde pública aqui, eu acho que é um grupo muito bom, são pessoas muito dedicadas, isso é uma realidade, quem faz saúde pública tem que ser vocacionada, porque senão a coisa não funciona com todas as áreas. Então o pessoal de modo geral é muito vocacionado, muito dedicado. Então a vacina, o Butantan, é um instituto de renome internacional, o Butantan é muito bom mesmo, né? E essa tecnologia da Sanofi, ela é muito boa, O grande problema das vacinas é o medo que as pessoas têm a partir de considerações que foram feitas e até de estudos científicos de má qualidade que foram produzidos combatendo algumas dessas vacinas. Por exemplo, a vacina que a gente usa tem timerosal. Timerosal é um produto à base de mercúrio e durante um tempo se tentou atribuir ao mercúrio a relação com o autismo num outro tipo de vacina, mas enfim. Só que a quantidade de mercúrio que tem, ela é muito, muito pequena. Muito pequena para causar como metal pesado qualquer dano para as pessoas. Mas as pessoas têm medo e é uma coisa natural, né? é a mesma coisa que a síndrome de Guillain-Barré, Que eu tinha falado antes, que é um quadro neurológico de paralisia ascendente que pode, às vezes, dar com as vacinas. Nos Estados Unidos, houve, então, um episódio, uma vacina feita às pressas, em 76, que deu vários casos de Guillain-Barré. Mas aquela foi uma vacina feita às pressas, era uma vacina suína. E, realmente, aí a relação foi clara. Todos os vírus, todas as infecções podem, teoricamente, desencadear o Guillain-Barré, que é um quadro autoimune. Então, a ideia é que, com essas vacinas, como elas são produzidas hoje em dia, tanto a da Sanofi, Paster, quanto a da GSK, a chance de Guillain-Barré é de, em média, um caso para um milhão de vacinas aplicadas. E, a chance de fazer o Guillain-Barré pela influência é maior do que isso. Então, a vacinação, curiosamente, paradoxalmente, até protege do próprio Guillain-Barré, que está mais ligado ao vírus do paciente sintomático, paciente com influência, do que o vírus inativado da vacina. E as proteções adicionais, em termos de diminuição de doença, diminuição de hospitalizações, diminuição de mortalidade, são infinitamente superiores. Então, assim, eu acredito na vacina e acredito mesmo, não como a velhinha de Taubaté, eu acredito mesmo na vacina. Trivalente, quadrivalente, rapidamente. O componente de influenza A é exatamente igual. A influenza A tem dois subtipos, o H1N1, que continua igual, e o H3N2, que foi modificado em relação à vacinação da sazonalidade americana 15 e 16 e que os americanos é a mesma vacina que os americanos vão usar na sazonalidade 16 e 17. Então, H1N1 continua igual, H3N2 continua igual. Qual é a diferença? O vírus da influenza B, que a gente, às vezes, não dá muita importância, a gente fala tanto do H1N1, o ano passado, 25% dos nossos, 22% dos nossos casos de influenza por síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aqueles que foram pesquisados foi por influenza B. Então, a influenza B tem duas linhagens, chamada Yamagata e a Vitória. A vacina quadrivalente tem as duas linhagens de B e a vacina trivalente tem uma só, que é a vacina, que é o componente agora vai ser o Vitória, que é o mesmo da vacina americana trivalente, os americanos tem as duas. Então, eu diria assim, do jeito que está hoje, aqui no Brasil, eu não indicaria a quadrivalente, por quê? Nós estamos, claro, estamos recém começando, mas já estamos com em torno de 6 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, conta em torno de 14 mil e 515 mil o ano passado, como recém estamos começando. O ano passado, então, como eu falei, foi 22% de participação de influenza B, esse ano está em torno de 7% só. Então, é tão pouco que dá uma cobertura adicional para uma outra variante do B, não me parece muito lógico. Se a pessoa, como eu, eu fiz a vacina em uma clínica privada, estava disponibilizada a quadrivalente, claro que eu fiz, porque eu ia pagar a mesma coisa para proteger com um pouquinho mais teoricamente para um vírus que está pouco circulante por enquanto. Se fosse o ano passado com 22%, eu seguramente indicaria a quadrivalente. Tem tempo para mais uma perguntinha de ordem prática? Existe algum grupo em que a vacina não é recomendada? Existe algum... A grávida... Por exemplo, alergia do ovo. É uma bela questão. E talvez também, aproveitando o gancho também, doutor, os efeitos, possíveis efeitos colaterais da vacina e um mito que existe que também a vacina às vezes pode provocar a própria doença. Meu Deus, vamos derrubar os nossos ossos falando de um dirigente nacional à ordem das perguntas e eu vou reproduzi-lo aqui por coerência. Talvez começar por essa tua parte até e depois chegar no resto. A vacina é com vírus inativado. Você sabe que tem algumas vacinas que usam vírus atenuado. Atenuado não é inativado. Ele não está morto. Ele está... é... bombardeado lá. Ele está meio grogue. Então, esse é o vírus atenuado. A vacina da gripe é com vírus inativado. Então, ela não pode, em tese, nunca reproduzir um quadro integral de gripe. O que acontece? O que acontece é que o fenômeno mais comum... Vocês já fizeram esse ano? Já não. O fenômeno... Não se fizeram? Não. Não tinha mais. Agora está bom. O único aqui foi eu que fiz. Então, assim, é a dor local. É chatinho. Eu sou canhoto, então eu fiz no deltóide direito. Então, dá uma dorzinha. Algumas horas depois, tu podes ter um quadro virose-like, assim. Pode ter uma febrícula e um pouco de indisposição, que duram algumas horas e passa. Isso é o máximo que costuma dar. Então, como efeitos colaterais, é uma vacina muito tranquila. Contraindicação em relação à vacina, fundamentalmente, é quem já a fez e teve alguma reação alérgica grave, que a gente chama de reações anafiláticas. São aquelas nas primeiras 72 horas, fez um quadro de choque, se encheu de lesões de urticária, a garganta fechou. Bom, essa pessoa não pode mais tomar vacina, essa não tem papo. E quem é alérgico a ovo? Nos Estados Unidos, de novo, a gente tinha comentado no intervalo, eles têm inúmeras vacinas alternativas, eles já têm vacinas que não precisam de ovos embrionados para serem feitas. Então, para as populações alérgicas a ovo ou derivados de ovo, eles já têm uma vacina que não tem esse problema. Dos grupos, em tese, todo mundo pode fazer a vacina. O que acontece de diferente é a resposta através da produção de anticorpos. não se faz a vacina em criança com menos de seis meses, a resposta é muito ruim em primeiro lugar e segundo, se vacina a mãe que supostamente em estando amamentando, vai encher esse nenê ou vai dar bastante anticorpo para ele. Então, a mãe protege o nenê. Mas, por exemplo, num período de gravidez, existe algum período que não é recomendado? Não, Qualquer um. O melhor é até mais cedo. Mais cedo, melhor. porque, assim, não tem nenhuma relação com malformações e porque os casos mais graves parecem acontecer no terceiro trimestre, que a gravidez está mais avançada, já tem dificuldade para respirar mesmo, então, tem mais chance de fazer pneumonia, etc. Então, até é bom fazer a vacina antes, primeiro ou segundo trimestre, para ter a proteção para o terceiro trimestre. Então, fora essas questões, é só, assim, os pacientes, por exemplo, que têm AIDS, eu vacino todos os meus pacientes, aqueles que têm células de defesa muito baixas, é claro que vão ficar menos protegidos. Como eu já tinha comentado antes, a proteção nos extremos da vida é bem menor do que no meio. Nos adultos saudáveis, como vocês, como tu, especificamente, como tu, nós um pouquinho mais complicado. Nos adultos saudáveis, a proteção vai a 90%. Ela é muito alta, ela é muito boa mesmo. é uma proteção eficaz. Nas pessoas na terceira idade, a proteção cai um pouco, mas como eu referi até, já alternativas internacionais com doses maiores de antígeno na vacina para tentar minimizar essa resposta não tão boa. E lembrando que nas crianças, em primeira vacinação, é interessante duas doses com intervalos de 30 dias. Outra peculiaridade da vacina, muito interessante, é que, embora ela possa mudar um pouco a composição, quando tu te vacinas ano a ano, aumenta a proteção. A pessoa que se vacina pela primeira vez, a chamada primo-vacinação, tem uma proteção menor do que aquela que todos os anos se vacina. A proteção ao longo dos anos, independente das cepas prevalentes em cada vacina, é melhor do que na primo-vacinação. Isso é cumulativo ou a pessoa que tomou dois anos, ficou quatro anos sem tomar e resolve tomar de novo? Não saberia te dizer, é mais é quando é cumulativo. Não esquece que passando tanto tempo, teus anticorpos vão cair muito e aí a resposta das células de memória também não vai ser tão boa quanto tu repetindo todos os anos. Doutor Gabriel Narvaez, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço muito a presença dos colegas de bancada, como sempre. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.